Oi minhas lindas, estamos de volta em mais um vídeo. Estamos indo fazer o que? Compras! Compras do mês, né Guilherme? O Pedrinho tá aqui ó, e ele está na cadeirinha, novidade pra vocês né? Dia gostaria. Comprei a cadeirinha pra ele, e ele tá na cadeirinha. Só que a cadeirinha dele já é só o assento, porque pelo peso e pela idade dele, não é mais aquela que tem um encosto nas costas né? Ele tá ali, passado no cinto, só que ele se mexe o tempo inteiro ó, mas dá pra ver o cinto ali na perninha dele ó? Abdominal! Né filho? E ele está na cadeirinha agora, então agora graças a Deus conseguimos comprar a bendita da cadeirinha. Acho que eu falei em algum vídeo pra vocês que eu comprei, que ia chegar e já chegou. E agora a gente chega lá no mercado fazer as compras, então vamos com a gente lá. Os meninos vão ficar no carro né, eu vou entrar. Um acessório, um look né, que é a máscara pra gente usar e é isso. Música Se inscreva no canal. Cheguei, gente, no mercado. E nada como chegar no mercado bem cedo, né? Agora são sete e meia, o mercado abre sete horas. A gente não conseguiu chegar antes porque o Guilherme enrola um pouco pra levantar da cama. E tá vazio. Não tem muita gente, não tem muito carro. Pegar uma pasta de dente aqui, gente. Vamos ver, cadê? Vamos pra cá. Pegar rapidinho porque eu quero ir em outro mercado que vai ter promoção hoje, ó. Vou pegar essa daqui da Colgate. Vou olhar aqui os valores. Gente, mercado vazio. Não tem coisa melhor, né? O mercado tá super vazio. Bem cedo é a melhor coisa que tem. Vou pegar aqui outras coisas, né? Já peguei esse aqui que tá no carrinho, gente. Fiz um estoque de desodorante porque esse desodorante aqui, ó. Ele é ótimo da escala, ó. Levando 3, acima de 3 unidades, que é 3,60. E quase nunca tô tendo dele. E eu gosto dele. Eu comprei desse aqui, ó. Super cheiroso também, super bom. Só que me deu alergia. Então só dá pra usar daquele. Bora. Partiu. Você só olha. Vamos aqui. Vamos lá. Meninas, já vou passar as compras agora. Então vamos lá. Pronto, gente. Acabei. As compras, ó. Vou em outro mercado. Agora eu vou guardar aqui, ó. Com as nossas sacolas. Porque a gente não é bobo nem nada. Ficar comprando sacola não dá. E olha a orelha da pessoa. Tirei o óculos porque o meu óculos tava embaçando muito. Não tava chegando nada. E hoje a gente veio no carro do meu pai. Então é mais fácil pra guardar. Tem bastante espaço. Cheguei em casa, gente. Olha aqui. As sacolas estão todas por aqui pelo chão. Eu vou mostrar pra vocês as coisas de geladeira. Porque querendo ou não demorou um pouquinho, né? Eu fui em dois mercados. Mas ainda é cedo. Agora são 10h45. Vou mostrar pra vocês as coisas de geladeira. Pra eu colocar na geladeira de uma vez. Pra poder eu tomar banho e tirar essa roupa, né? Então, vamos lá. Então, vou mostrar pra vocês as coisas de geladeira. Pra poder eu guardar, né? Tem coisa que tá querendo já descongelar. Ó. Pegamos margarina dessa daqui. Delícia. Eu gosto muito dela, viu, gente? É muito boa. Se tiver na cidade, vocês podem comprar. É ótima. É... Eu peguei seis bandejas de Danone pro Pedro, ó. Vem de ameixa e de morango. E ele já comeu dois. Assim que a gente chegou, eu lavei. E ele comeu o que ele me pediu. Esses steaks aqui, né? Esses nuggets foram oito. Sempre me perguntam o valor que tá esses nuggets. Sempre tá um real, geralmente. Carne moída eu peguei assim. Porque carne moída tá muito caro. Aqui na minha cidade, o A100 tá por volta de 19 reais, gente. Então, eu peguei assim. Desse jeitinho assim, ó. Que vem já no saquinho. Cada uma foi 500 gramas, né? E cada uma saiu a 4,60. Achei que compensou bem. Peguei quatro, né? Então, deu dois quilos. Peguei esse peixe. Nunca comi dele. Mas como é filé, né? Vamos ver. Eu acho que não tem espinha. Peguei porque o Pedro adora peixe. Esse peixe aqui, ó. Pescador. Nunca comi dele, não. É... Salsicha. Meio quilo de salsicha, ó. Dessa seara. Bacon. Linguiça, né? Pra fritar. Aquela linguiça seca. Peguei a 100, ó. Esse mercado tava até 17 reais o a 100. Até que tava mais em conta. É... Aí peguei em pedaço, né? Pra poder fazer carne de panela. Acho que foi meio quilo. 600 e pouco. Quase 700... É... Grama. Pegamos essa carne aqui, ó. Alcatra. Que o Guilherme quer fazer um churrasquinho. Então, ele pegou dessa carne aqui pra gente fazer, né? Eu peguei, né? Que ele não entrou no mercado. É... Filé de peito, ó. Dessa marca Rivelli. Muito bom, viu, gente? Lá em Minas tem uma... Um... A empresa Rivelli. Muito boa esse peito de frango. Coxa. Coxinha da Asa, né? Do Met. Foram dois pacotes. E dessa parte aqui de gelados. Acho que foi isso. Foi. Isso que a gente pegou de carne. Da Nona. Essas coisas assim. Olha. Coisas de geladeira também, né? Que eu ponho na geladeira. Tem gente que não põe, mas eu coloco. E... Essa maçãzinha que a gente compra, ela sempre tá refrigerada. Vocês tão vendo que ela tá suadinha? Ela sempre tá tipo na geladeira, né? Lá no mercado. Aí eu comprei dois pacotinhos de maçã pro Pedro. Essa maçã é uma delícia. Ela é bem docinha, gente. E comprei ameixa também, gente. Eu amo ameixa e o Pedro também gosta. Eu peguei quatro ameixas. Porque ameixa, né? Tá valendo ouro, né, querida? Ó. R$12,50 o quilo da ameixa. Deu 298 gramas, né? No caso, né? E deu R$3,72. Misericórdia. Mas, ó. Vou lavar isso aqui tudo, gente. E aí Rimpamos tudo aqui e vou mostrar pra vocês agora o que a gente comprou, tá bom? Ó, dois óleos, uma maisena que a gente ama fazer mingau, molho branco, fermento, comprei esse grandão porque eu faço bastante bolo, né gente? Então gasta, maionese, foram três, dois ketchup, que tá difícil de achar ketchup, a gente gosta desse aqui, ó, dessa marca pra mesa É, aí pegamos dois, dois milhos, um dueto, ó, de milho ervilha, né? Um guaraná natural desse, essa garrafona dura bastante aqui em casa Duas massas prontas de bolo chocolate, essa marca aqui da Italac, né? Podia me patrocinar, gente, Italac me patrocina É uma delícia, maravilhosa essa massa de bolo e ela é bem baratinha Um Nescau da Italac, um achocolatado, né, da Italac no caso É, biscoito de maisena, olha gente, quem me segue há bastante tempo, né, quando eu morei em Minas, sabe que lá vendia desse biscoito Renata E aqui no Rio, muito difícil de achar dele E agora lá no Atacadão tá vendendo dele, gente, e ele é bem gostoso Então eu peguei dele, ó, foram seis E peguei desse aqui da Cadore, ó, de creme crack, né? E também peguei seis, gente, o da Cadore de maisena também é uma delícia Mas não tinha Então eu peguei esse aqui da Renata e esse aqui da Cadore E eram os mais baratos lá E são muito gostosos Esse pit stop, né, pão na chapa, os meninos não comeram no carro dessa vez, então tá fechadinho Uma rosquinha de banana com canela Porque aqui em casa eu acho que já tem três ali na vasilha, né, no pote, fechado Ó, um macarrão parafuso, que a gente ama comer É, salada de macarrão, né, uma macarronese, então eu comprei Farinha de trigo, que aqui em casa não pode faltar Peguei essa aqui, número um Eu já usei dela alguma vez, eu não lembro quando, mas já usei E peguei quatro, porque a gente faz bastante bolo, então tem que ter bastante farinha de trigo Peguei um trigo pra kibe Nunca fiz kibe, gente, mas já vi várias receitas e tô curiosa pra fazer Então peguei, né, pra poder a gente fazer qualquer dia e eu mostro pra vocês É, cuscuz, que não pode faltar aqui em casa, né, que a gente ama, de paixão E tinha dessa marca aqui hoje, Maratá, que é muito gostoso e é bem baratinho, gente Ó, peguei dois Queijo ralado, também peguei dois Dois fubá, que também a gente ama fubá, né, gente, pra poder fazer bolo, pra poder fazer angu Feijãozinho, dois também, porque aqui em casa já tem Açúcar, três, porque aqui em casa também já tem, então é pra complementar, né E tem uns barulhinhos aí, ignorem, né, de obra Miojo, peguei quatro, ó, dois galinhas e dois carne Canjiquinha, que o Guilherme gosta de jogar pros passarinhos que ficam andando aqui no quintal E também pra comer, né, gente Ó, ervilha, pra fazer sopinha de ervilha que a gente ama Canjica, eu adoro Nunca comi daquela que o caroço é amarelo, gente Mas tem muita gente que já comeu, né, muitos lugares que vêm Me dizem aí, alguns lugares aí, né, que vocês já comeram daquela que é amarela Se tem o mesmo sabor, se vocês já comeram da branca e da amarela, se é o mesmo sabor Eu só comi da branca, nunca comi daquela amarela Milinho de pipoca, que o Guilherme já tava falando Gente, acabou o milho de pipoca, compramos dois E o alho, né, que tá assim, custando os olhos da nossa fuça, né, gente, ó Vinte e oito reais o quilo do alho Deu um quilo e trezentos e deu trinta e oito reais e oitenta, gente Eu não fico sem alho, então eu compro muito alho mesmo, ó, um bolsão de alho E todo mês eu compro, como vocês já estão cansadas de ver por aqui, né Eu comprando bastante alho porque eu uso mesmo E agora eu vou mostrar De limpeza Foi sabão em pó que nós pegamos Papel higiênico Peguei sabão em pó de dois quilos, que aqui em casa já tem É... buchinha Foram quatro Álcool, que tava muito difícil de achar no mercado, eu achei Mas na verdade tinha dois só desse aqui, ó Que eu gosto de limpar as coisas com álcool, gente Ó, sabonete, eu peguei nove desse aqui da Flor E peguei pastel de dente, peguei uma porque aqui em casa já tem Absorvente, eu peguei três Vocês vão falar, pra que você pegou, então, gente, né Estou começando a comprar novamente isso para mim, né Porque eu usarei em breve Depois que o Miguel nascer Então eu já comprei pra ir deixando aqui em casa, sabe Porque eu uso bastante, então comprei Ó, esse desodorante é maravilhoso Se tiver aí onde vocês moram, esse aqui, ó Escala É ótimo Todas as fragrâncias dele é boa E ele é muito difícil de encontrar Então hoje tinha lá no mercado E eu aproveitei e peguei dez Pra poder já ficar aqui de estoque, né Peguei cinco desse aqui, ó Esse é... Hum... Frescor natural E esse é rosas Deixa eu ver Tem hora que me somar no foco de jeito nenhum Rosas e amêndoas Então ele é sem álcool, ele é ótimo Então eu comprei dez Pra ficar aí em casa mesmo É... Papel toalha Sabão pastoso Foram três É... Cotonete pra gente usar aqui em casa, né Sabão de coco Pra lavar as coisas do Miguel, gente Então, ó Já comprei Comprei duas pedrinhas de sabão de coco E comprei sabão de coco assim também, ó Em pó Esse aqui da Surf é muito cheiroso, gente Prefiro ele do que outras marcas E ele é de oitocentos gramas Eu paguei sete reais nesse sabão aqui Porque o da Ruth Ele é muito bom também Só que ele é muito caro 500 gramas dele É sete reais E esse aqui oitocentos é sete reais Então, ó Peguei dois sabãozinhos de coco Pra lavar as coisinhas do Miguel E o em pedra também, né Então, ó Agora eu vou guardar isso tudo Vou deixar vocês conferindo Vou ter que dar uma boa limpeza No meu armário Pra poder ir guardando as coisas Vamos lá Peguei coentro e cebolinha Também no mercado Já ia esquecendo de mostrar pra vocês Peguei dois raminhos E pegamos duas caixas de leite fechadas, ó Dessa aqui, ó Tirol Integral, ó Duas caixas fechadas E a gente tem aqui em casa Que sobrou no mês passado Cinco caixinhas, só Então, pegamos duas caixas fechadas Tchau, tchau E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui tem carne que eu comprei hoje Ali atrás também Aqui também tem carne que eu comprei hoje Que eu separei em pote Então, ó, ficou assim Tem os potinhos de Danone Que o Guilherme faz gel Mas ficou organizadinho, gente É o jeito que deu pra organizar Os leites eu coloquei aqui embaixo Porque No armário fica muito pesado, né, gente Que já tá com bastante coisa Então a gente colocou os leites Aqui embaixo Aqueles cinco ali, ó, que a gente já tinha aqui em casa E colocamos esses outros na caixa assim mesmo Limpamos e deixamos ali Gente, ó, tá aqui as notinhas Do mercado que a gente foi, ó Lá na tacadão, ó Vai estourar Não sei porque que tá estourando tanto a luz Deu 338 No mercado aqui próximo Deu 192 E ontem eu fui no mercado também Comprei sabão de coco e tal Mas eu perdi a notinha Tinha dado 20 reais Mais a cartelinha de ovos que a gente comprou Então, ó As nossas compras Aqui, gente, nossas compras Deu no total de 562,15 centavos Já tá de noite, né? Como eu falei pra vocês O Pedrinho passou o dia Ficou irritado, gente Ficou bem agitado Porque ele não pode mais descer no carro, né? Pra fazer a compra com a gente Vírgula, comigo, né? Que só eu que entro no mercado Ele fica no carro com o Guilherme E ele gosta muito de ir no mercado Assim, ele sempre gostou Ele fica irritado quando demora Pra fazer as compras Mas ele gosta de ir no mercado Só que ele gosta de ir rápido, né? Aí, como ele tem ficado no carro Ele fica um pouco enjoadinho Fica estressado Mas faz parte, né? Faz parte Se Deus quiser, essa fase vai se passar logo Estamos aqui, ó Eu e o Miguelzinho O Pedrinho tá ali deitado já Já tá quase dormindo Já são sete e pouca já Quase oito horas E eu vim aqui finalizar o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Nosso vídeo de compras, tá? Não deu pra filmar muito no mercado Eu queria pegar as coisas rápido Pra vir embora Porque, né? Vocês sabem como é que tá a situação, né? Tá tudo uma loucura E é isso, gente Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau, tchau